E aí Tá então vamos fazer outro que 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 mais vocês querem fazer aqui muito interessante Quer fazer um time para depenar o boss aqui? Tipo, foda-se Vamos sem tank, por favor Ou melhor, sem tank e sem healer Então pronto É pra destruir o boss É pra arregaçar o boss Tipo, a gente vai perder, é provável, mas a gente vai levar o boss O boss é garantido Eu vou tirar o Brightwing Pronto Quem que joga de Valla? Eu jogo O boss é... Pra ele também Valla, Grimini e quem mais Nova destroy boss, não, é... Deixa eu ver aqui Cara, o Ghazla destrói o boss, pera lá Mais um 10 A Lunara? Lunara é bom Alguém joga Lunara? Skull joga Skull joga Tem certeza que vocês não preferem o negócio mais tradicional Não Tipo, papai e mãe Não, eu fechei nessa Eu gostei da ideia Vai, pega o Grimini e Valla, vai Maltael Maltael é boa Artanis Artanis e Regaço Artanis e Silvanas Eu vou tirar E Lunara? E Silvanas, Silvanas Não, Silvanas e Artanis Ah, mas o Artanis não pode ter tanque É, mal mesmo É Não, não pode, não pode, não pode Tanque, tanque, tanque Ele vai tankar pra caralho Silvanas Ei, já pegaram também Foda-se Ah, eles querem ultar Eles querem ultar o Artanis pra ele bater regaço Ele vai destruir o bagulho Ok O que que eles Eles querem DPS Que DPS vai ser chato pra eles? Acho que a Liming, né? É, a Liming vai ser meio treta Vamos deixar a Liming, hein? A gente já não tem healer Matou uma pessoa Acho que o Valla de Maltael mesmo? Não, quem que é? É de Lunara Eu acho que a Lunara é melhor Ô Liesp, qual DPS? Você joga de Maltael ou Liesp? Bem ruim, bem mal Bem mal, você joga do que? E se fizer o Varian Fury? Varian Fury? Liesp, você joga de Varian Fury? Ah As vezes que eu joguei com Varian Foram poucos que eu peguei o Fury Mas antes o Varian do que a Lunara Lunara eu não entendo Tá Eles realmente acham que a gente vai pegar um healer Pega o Varian então É que o Varian antes do 10 É, até o 10 Pega o Varian, pega o Varian Pega o Varian, pega o Varian Vai, pega o Varian Quem vai pegar o Varian? Você, Varian e Lunara, vai Porque eles vão achar muito que eu vou pegar um healer Porque eles vão falar o Taunt com o healer, né? Eles vão falar, vamos ver Eles vão pegar mais um healer Porque, sabe, eles tiraram o Regar Eles vão pegar mais um healer e um DPS Pô, a Zagara também destrói o bicho, né? O Nazibo com a build do sapo Nazibo, interessante Ah, tirou bacana Olha lá, um healer Puta, ela dá blind, hein? Eu não vou ser denunciado Blind Dura Menos, agora Nazibo ou Sylvanas? Hum... Hum... Meu tio, para de... Que médica, mano! Os caras estão achando que a gente não é grupo fechado Aí o cara trolou O Nego trolou Na Team League O Nego zoou Ele pegou a Sylvan E o Liesp ainda pegou o dano no level 1 Assim que eu gosto, cara Assim que eu gosto Então, e a gente tem que matar o Nego Esse é o negócio A gente tem que matar o Nego Varian, vem pro mid também Vem pro mid Sai, sai Não, não, não Assim não Não, não, não Aí eu tomei a coisa dele Não tinha como sair Não tinha como sair Não tinha como sair Mas tem um quadrado piscando na minha tela Aqui, olha lá Quando eu venho pra cá vem o quadrado Pra cá some Pra cá passa Mas vão ficar 4 no top Puta, o foda é o pouco Não toma o pouco É, um pouco do dano Que vai ser o 3 Se a gente matar ele também É um monte do dano Hum... Mais ou menos É por causa da Ana Vai segurar todo o foco Eu não sei É E... Tá descendo aí Achei 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 O... Harry Pega o pocinho O pocinho O pocinho já tá no cooldown Vai pra base Vai pra base Vai pra base Ninguém mais apanha que vai vir O boss já vai chegar já Ninguém mais apanha Não treta que eles vão Eles recuperam o HP A gente não E vem pro mid Já vem pra cá Perdei cada um Embaixo Bora É Meu bicho Esquece os nego Foda-se Foda-se Esquerda 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 Não tá Nem No bicho bate no bicho No bicho Raymane Pula Pera Tô do cooldown Pera Vou descer Pegar mana Sai daqui O o orc pera levou, levou, levou foi vou pro top Vala fica no bot só eu fica no top a gente não vai conseguir eu quero globo, não pega globo não, pera aí são 20 caras toque não, não menino vou até pegar a carga do bagulho não isso fita bem do lado seus amiguinhos os criptão quando a gente leva isso aqui vai 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 ok levaram cheio vamos levar então vai e sai que eles estão vindo sai 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 vaza 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 aplica o vazar não só sai só sai bota a mão ali e vaza não pega eles querem tretar aí eu vou fazer o hard vou fazer o hard mas não será que é melhor pegar o hard agora? não pode deixar pronto tá faz 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 deixa pronto não pega ainda não mas você vai ter que ficar parado aí do lado porque eu não vou garantir que eles não peguem ah não só faltava o king jane mandar mais coisa do core agora puta merda hein king jane eles tão aí embaixo tá no... ele tá no... ele tá no vizinho tá no vizinho tá no vizinho tem dois tem dois no box Peguei aqui. Se bem que a gente tá andando agradável nos caras também. Os mortais. Eu vou chegar logo. Vou pegar. Troca de lugar comigo, mano. Troca é para lá dentro. Nossa, baixa aí, baixa aí. Vem! Caralho! Meu Deus! Nem o boss entendeu. Eles não pegaram os mercenários, mano. Calma. Bem, a gente, de novo, a gente deve morrer, tá? Top aqui. Calma, espera o bot empurrar. Calma, não, nem aparece, nem aparece, nem aparece, nem aparece. Vem aqui pra cima. Eu vou defender o top, pera. Eu defendo contigo. Só não aparece aí pra tomar dano de dano necessário. Quando a vida do boss se mexer... Aí, eu falei, mano, não aparece. Sai, Lhesp. Eu falei pra não aparecer. Deixa o bot empurrar. Porque, ó... A gente tem a vida do cara, ó. 20 mil. Deixa. Ninguém tá com pressa aqui. Ó lá. Tem gente descendo. Vamo, vamo, vamo. No boss agora. Vai, vai, vai. Vai, vamo aí. Vamo, vamo. Tô indo embora. Tô batendo. Foi, 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 foi. Mata, 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 mata. Calho. E ó o bot empurrando ali, ói. Tô subindo. Agora. Só fica aqui em cima também? Vamos ficar em cima, isso, em cima, em cima. Nossa, full shield, mano. Seu próximo, se for full shield de novo. É, se o próximo for full shield, vai ser bem treta. Pega o ult do dano ou do stun? Qual? Você? Vala. Acho que você pega do stun, pega do stun. Porque daí você não deixa os negros chegarem na gente. Pega esse globo aí, olha. Eles vão querer treta. Olha lá. Vou dar um negócio segredo. Não é impossível tentar, tá? Vou dar uns poke aqui. Lunara também. Pegando 10. Vou desabilitar as cores. Só deixa o boss fazer o bagulho dele. Vai dando uns poke aí. Vou desabilitar ele. Não precisa levar esse kipe de novo. Cuidado com o roler. Sai, 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 sai. Bota um tarifas. Isso. Eu não tenho. Cara, dá pra gente levar o kipe de... Não, não, não. Não sei se não, eles vão querer batalhar, eles tem healer. Cara, faz isso aqui, não, faz isso aqui, vem aqui. Todo mundo vai pro bot, vai pro bot. Graymane, vem comigo. Só o Graymane. Dá uma volta no mid ali, ó. É, Graymane, só você, Graymane, vem aqui, vem aqui. A gente vai levar esse aqui. O que você quer que eu faça aqui, Kedon? Vai no bot, leva o Easy, leva o Easy. Tá bom. Fica aqui. Ó, a gente fica de olho no Creepwave ali, tá vendo? A nossa vai nascer já, já. Nossa, o Neve passou aqui do lado, cara. A gente vai chamar eles pra cá, ó. Isso, vai. Nasceu. Ah, então tudo bem. A gente tá de boa. Cuidado aí? Não sei, só leva, se possível que a gente morra. É, a gente vai... Nossa, eu tomei Ultimate, mano. Tudo bem? O Keep vale mais que tudo isso aí. É 20 segundos ele tem aqui. Suave. Dá pra fazer o nosso rádio. É, eles vão fazer, eu acho. Não, eles vão defender. Faz, 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 faz rápido. Faz rápido. Faz rápido e se bem que é. Pode, acho que isso não é isso. Qualquer coisa a gente... Não, sai, 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 sai. Deixa, deixa eles pegarem. Deixa, 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 deixa. Tudo bem, tudo bem. Não tem problema nenhum. Olha lá. Nossa, eu tô, mano, do céu. Meu... É tudo que eu queria, né? É, então... Nossa, agora tá suave. Vai matar o rádio, né? É, o Izzy tá... Ó, eles tão aqui, eles tão aqui. Não, não, não. Sai. Tô meio príncipe, né? Nossa. Tá, eles querem levar o boss e foda-se. Mesma coisa que a gente fez. Tá, eles vão matar, só que eu acho que a gente mata mais rápido que eles. Mesmo assim. Mata mais rápido? Acho que a gente mata mais rápido. Vamos, a gente vai correr. A gente tem que tirar o shield, não adianta. É, vai. Deixa ele dançar. Ninguém quer nada que fez, hein? Ih, é. Nossa, ele foi o topo? Foi, foi. Eles vão no bot. Não, no top. O bicho vai no top. Oxi, vai no bot, hein? Ah, então, perfeito. Não era na... É, então. Por isso que eu falei que ele ia no top, mas... Acho que... Tá bom, tá bom. Contou que eles não tinham que ir no bot. Não tem deep que eles não foram. Se não fosse o blind do Artan, a gente tinha levado. Não, a Vala morreu cedo. Não tem problema. Eu morri cedo, foi. É, não tem problema. Não tem problema. E os creeps nem tem alguém. Só mata o bicho. Esquece os cara. A nega toda, sabe se ela é deus progê, mas... E o cara, é, dá pra matar esse joio. Agora vai. Ó, tava dormindo ali. Nossa, o cara só ulta. Quer... Faz o hard deles, faz o hard deles. Faz o hard deles. Faz o hard deles. Faz o hard deles. Cuidado. Sai, 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 sai. Melhor sai. Deixa aqui. Eu não tenho mana. É, só faz. Vamos fazer o ouija aqui. Deixa. Ele já tem, ele já tem catapulta no top. Acaba aí o hard, mas acaba rápido. Acaba aí o hard, mas acaba rápido. Nossa, tio, se passa e vai morrer. Vai ver. Tem um bichinho ali dando prisão. Isso, vai por cima, sai por cima, sai por cima. Nice, Joe. Tá, eu vou pra base. Vai no top lá. Eles não podem acender a base. É, no outro a gente tem que fazer basicamente a mesma coisa. Só que você é emborrecido. É, e... A gente pode até deixar eles empurrar, pegarem o primeiro, mas... Não sei se... Ah, não, eles estão indo aí. Eles defenderam. Calma, calma. Isso, essa whisp aí foi nerviosa. Não, isso não pode. Tá, então vamos. Faz isso aí. Pelo menos ano. Puta, cara. Ô, você tem pocinho, Vala? Tem, tem sim. Pega, 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 pega. Já pega isso a pouco. Mesmo você estando quase full, aqui a gente não é quase, a gente não trabalha com quase. Cara, eu posso chegar dando silence, a gente pula e mata o imortal. Não, se vier desse lado aqui. Só vem aqui, vem aqui. Não, se vier aqui o bicho, aqui o embate. Ele é morto já. Olha lá. Calma, cuidado, cuidado. Deixa, deixa, deixa. Calma, calma, calma. Sim, o Tico mal encostou. Sai, sai, mano. Ah, alguém morreu. Não, não. Só sai, é, sai, sai. Só sai. Eu acho que isso ainda ia, cada um, não? Tá, não. Ó. Não, não tô aqui não. Eles tão defendendo, eles tão aqui não defendendo. É, tudo bem. O top tá empurrando. Tudo bem, deixa, deixa. Só deixar. Só dá aquela respirada. Eles tão... Opa. Tem um cara aqui. Vai, eles tão atacando, vamos. Cuidado. Cuidado. O meu. Já deram lá pra trás. Volta, espera o HP de vocês. Eu vou no posto, pera aí. Ai, tu fala, não morre. Vai pra base, vocês. Vai pra base, vocês têm que defender a base. Pode, pode ficar tranquilo. Não precisa se matar. Vou na fonte, ele já volto. Vai se matar, sim. Caramba. Eu achei que tinha... Tem nego na base aí, tá? Tá bom. Dá um coquetel aqui, só pra ter visão. Tem cataputando. Ó, ó o core, ó o core. O 88. Sente só, ó o que eu vou fazer. Sai, você não... O ETC voltou. Vamos, vamos pular na... Vai, pula. O bicho agora. Ah, agora sim o Godun, foda-se. Agora sim o Godun, foda-se. Agora, agora pode se matar, pode aportar. Nossa, já tá com você todo mundo. Puto aqui, velho. Puto lugar bosta, hein, Blizzard. Vem, vem. Vem, vem. Vem, vamo lá. Nossa, aí se vai doer. Qual o plano? Vai com o bicho. Só leva aqui. Deixa o bicho chegar. Que eu vou ficar dando o E de longe. Se pá, eu morro. É, eu vou morrer. Nossa, ele tem muito chute, cara. Dado aí que eles estão tentando tretar antes do... É. Tá, tudo bem. Deixa, deixa. Tá bom. Eu acho que o boss leva aí. É, eu acho que não. Sai daí, quem é Lunara. Sai daí. Pode sair. Ah, vou dar um Billy, né? Vai, vai, vai. Vai, vai, vai. Resou. Eu não acreditei. Não, não, não. Puta. É, agora... Bem, agora a gente tá com 25% de dano no Imortal. Agora! Vou soltar a daguinha aí. Ele, faz o bot, 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 rápido. Vai ter seu topo. Oi? Ele é o topo? Como ele é o topo? Ele é o topo? Ele é o topo? Ele é o topo antes. Não, agora no boss ali. Vocês não viram? Eu não vi, eu não vi. Não vi, não. Eu não tava com a câmera lá. Não consigo, né? É, pegar o stand-up, você desfopou, né? Por favor. Nossa, vai me... Mano, vai me dar muito dano. Puta, vai me dar dano demais. Cuidado, se pares, estão indo aí, tá? Cabo só é rápido. Não, não tô, não. Ok. Ai, tem muito bicho na base deles, cara. Tipo, é muito bicho. Talvez a gente ver se tem esperado o próximo, sei lá. Tá, é o seguinte. Não, não precisa. É, eu vi, deixa. É o seguinte. Agora, a gente pode fazer uma coisa super diferenciada, que chama-se rushar o core. Uhum. Tá, vamos lá pra baixo. Tinha dois caras fazendo isso, mano. Não, não. Na hora que vier o imortal, a gente vai. Vai, vai, vai. Aí, estão vindo pra cá. Não, por aí não. Não, gente, por aí não. Aqui, ó. Eles não vão passar por aqui. Se passar, eu me mato. Fica atrás de mim. Se passar, eu me mato feliz e contente. Pode ficar mais... É tudo ou nada, então. Assim que eu gosto. Estão prontos. Esse é o jeito que eu gosto. Acredito que isso aqui vai funcionar. Calma que ainda não funcionou. Chegando lá, bota o estandarte longe. Pra não morrer pro corpo e a gente chegasse. Nossa, eles falaram, tá no bote, tá no bote, tá no bote. Meu will é meu próprio. Não passa do lado daquela coisa. Dá o BL e foda-se. Não, Bet. Isso. Jesus amado, cara, eu tô em mim. Bate só no Quorge. Cara, eu tô em mim. Acho que não deu, não. Acho que no Quorge não tem muito dano, não. Ah, mas foi 25% rapidinho. A Fúria que você... Não, a gente não tava nível 20. Ah, tudo bem. Não tem problema, não. Até que foi legal. Foi legal. Não, não é mesmo 30%. Só perderam um forte. Se não tivessem visto, a gente tinha levado. É. É verdade. Era pra não ter ficado no negócio da dano. É. Não podia ter ficado. Se eu tivesse ficado lá dando no imortal, eu tinha feito já metade. Deu o que? 19 minutos imortal agora? Aham. Tá, vamos fazer o seguinte. A gente vai sentar de novo. Só que agora a gente vai matar o cara que tá tevindo na base ali. Aquele boizinho ali. Perfeito. Não testem minhas paciências. É, na verdade não. Não, vamos bater no bicho aqui. É, vamos tirar o shield. É, vamos tirar o shield. O shield eu gosto de. A gente tirou tudo, né? O que eu quis dizer aqui. Nossa, velho. Nossa, velho. Nossa. Ah, ele vai over to top. Pode crer, tem to... Ah, não. Não tem to... Ih, eles não podem porra com o bicho. Que eles acham que a gente vai levar o core. Esse boss não vai encostar no force. Esse power não vai nem encostar. Vai, eles estão vindo, eles estão vindo, eles estão vindo. Agora regaça o bicho, vai. Cuidado, eles estão vindo. Olha lá, sai, 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 sai. Vaza, 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 vaza. Só vai, sai, 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 sai. Só volta, volta, volta. Olha o core ali. Eles têm que voltar, eles têm que voltar. Volta aí, time. Calma, gente. Aqui dentro, aqui dentro. Olha o... Lasp. É só bait, calma. Não, é aqui dentro. Não, é aqui dentro. Depois vocês tomam um cristal e o bait acaba. Pera aí. Deixa eu voltar, não. Deixa eu voltar. Não, não dá, não dá pra cancelar. Não dá pra cancelar, eles estão no nível 20. Eles estão no nível 20. Não dá pra cancelar. Vamos fazer o nosso hard aqui. Eu preciso pegar o back. Eu vou voltar. O DC tá voltando? É. Tá. Tá. Tá bem. A gente estava com nível... É, então. A gente estava com um nível a mais. Tipo, igual, na real. Agora a gente está nível atrás. Agora deu uma fodida. É, se a gente focar no boss, a gente ganha o jogo. É. 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 O boss, a partir de agora, é muito forte. É, porque agora a gente quer morrer e acabou. É. Eles podem só rushar e acabou. Nossa, a gente mata bicho muito rápido, cara. Os bichos nem exigem. 2, 2, 3, 4, 6, 6, 6, 6, 7, 8, 8, 9, 10. Tem todo mundo lá embaixo, cara. Acho que não precisa levar aquele lá em cima. Dá. Faz lá em cima que eu vou parar esses bichos. Descobre. Acabou. Eu vou falar rápido e acabou. Bem, espero o menino voltar. Então, esse eles vão defender, tá ligado? Ah, agora a gente já está com o camp na hora do negócio. Ah, não. Eles vão defender. Vai vir do nosso lado agora, eu estou apresenta. Dê a ordem. Se vier aqui embaixo, mano, vai dar pra dar um nabo antes de... Não, não. Ah, mas você vai ver no pior lugar, né? É, tudo aí. Cara, fica só de olho. Não tem praça. Eu estou empurrando o bot. Alguém voltou com a base. É. Isso, deixa eu ir. Ah, eles acham que a gente está no core, cara. Não estão no core, não. Não aparece. Só não aparece. Vou escudar um pq naquela foga ali, ó. O Artanis já... Ah lá, aí eles falam assim. Estão lá em cima. Não, não. Tem que bater agora. Eles estão batendo. Só está o Artanis aqui. Eles saem. Não, gente. O Artanis está aqui. É, não. Gente, a cataputa... Ninguém voltou ainda. Tem duas cataputas no bot ali. Tem pressa, não. Descubra. Descubra. Eles deram algumas skills ali. É só... É meio teco que eles estão dando aí. A gente faz isso aqui, ó. Vai, vamos. O ETC não está aqui. Boa, Aless. Sai, 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 sai. Minha will é minha própria. O Toco está empurrando. Espera o HP aí quem puder. Vai lá na fonte ali. Tá. Ó, tem cataputa no core de novo. Pode ficar tranquilo. Caramba. É o Budan que está aqui, cara. Tem cataputa no core de novo. O ETC saiu. O ETC volta, volta, volta. Cara, já foi metade. Já foi metade. Pode deixar, pode deixar. Deixa ele trocar de lado. O Poison já vai pegar. Tem muita cataputa no core. É, então. Agora vai ser de lado ou o lado pior que eu... Não, eles... Calma, vem aqui, vem aqui. Calma, deixa eu recuperar meu HP que ele me arregaçou aqui. Espera. O ETC ainda está na base. Cuidado, K1, de novo. É, sai, gente. Sai, 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 sai. Isso, vai embora, vai embora, vai embora. Eles têm 10k de vantagem. A gente tem 10k de vantagem. Isso. Só um minutinho que eu vou pegar o mercenário aqui no baixo. Só um minuto, pera. Tá louco. O ETC volta. O ETC volta e tem alguém batendo. Tá, vai. Baixa isso. Vai que eu peguei o mercenário aqui. No chile. Ixi. Corta o motor. Quer pular e matar o bicho? Pule e mata o bicho. Pule e mata o bicho. Foda-se. Vai. O dano. Vai. Ui. Sai. É, eu vou lá me matar. Tá, vem. Eu acho que eu levo. Não, não. Não, não. Calma, cuidado. Não, você está sem vida. Mas você vai levar o bagulho. Você vai lá. Vai. Aham, morreu. Aham, morreu. Eles tem que defender, né? Senão eles vão perder mais rápido que eles vão atacar. Cara, vocês tem que defender muito rápido. Quando a Ana lutar, cara, tem que esperar o... Mas eles tem que defender lá na frente. É. Nossa, o Artanis já devia estar batendo. O pior é que o top está puxando ainda. Mas o Artanis não pegou nem o talento de bater nenhum. Não, mas também. Acho que a Ana está voltando nele. Opa. Será que leva ali? Não, não, não. Acabou o jogo, não acaba não. Acabou não. É, mas acho que tira o core. Tira o core, tira o core. Acho que tu tem as catapultas ali. É, acho que o core tira. O shield que é. É, vai lá. Um plow. Mas outro plow. Não pega no bicho, não. Opa. 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 Abraço. Aí, mano. Deu certo. Deu certo. Mano. E o outro. E não, e eu ainda tenho que ouvir do Harry Potter. Se não que me deu, pegou uma meia. Ah, Harry Potter, por favor. Não, não. Não, dá pra fazer um negócio mais. Dá pra fazer um negócio mais padrão. É, sem o 20 ainda, mano. E aí, mano.